. 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 Mata também! Mata mais seu rato, seu viado! Mata mais seu rato! Mata mais seu rato, seu viado! Mata mais seu rato! Mata mais seu rato, seu viado! O cara veio num acidente! Foi um acidente, ainda ficou com o coelhão! Vai!